Música 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 Se senta e fecha os olhos Música Música Bebe com o olho fechado ainda Música 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 daqueles menorzinhos, sabe? A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar os bombons de chocolate, eu escolhi isso aí por causa da cor, e vão colar as laterais dele. Você pode usar outra cola. Cola quente, engilhe um pouquinho, mas era a que eu tinha aqui em casa, então eu optei por ela. Depois você cola o bombom na parte do feltro, no centro do feltro amarelo, e logo em seguida eu começo colando todas as folhinhas verdes na parte de cima do chandonzinho, sabe? E não tem uma regra, gente, vocês colam do jeito que vocês quiserem. Só que tem que lembrar que a pontinha, essa pontinha da folhinha, tem que ficar pra cima, sabe? Porque ela vai dar uma voltinha. Então, gente, eu colo todas essas folhinhas ao redor dessa parte de cima do chandonzinho com cola quente, e agora eu vou finalizar as florzinhas. Sabe aquele início que a gente colou o bombom no meio do feltro? Agora eu colo também essas abinhas no bombom pra aparecer uma florzinha. Eu faço isso em todos os bombons, a gente vai precisar de mais ou menos 15. Agora é só colar ela, essas florzinhas, ao redor de todo o champanhe pra fazer o nosso abacaxi de chocolate. E o legal é que a gente come o chocolate e depois bebe o chandon, né, gente? Que é um presente bem legal. Então, não tem regra, você cola todos os bombons ao redor e você olha, tipo assim, colando de uma forma que não fique vendo brecha, sabe? Pra ele ficar bem preenchidinho. Depois que eu colo todos os bombons, ele vai ficar assim, agora eu pego só uma fitinha e dou um acabamento final pra ficar mais bonitinho e mais, tipo, arrumadinho. Então, eu escolho uma fitinha verde, dou um lacinho e tá pronto, gente. Esse é o primeiro presentinho, opção pra você dar pro seu namorado no dia dos namorados. Gostaram? Fica bem legal, né? Agora a gente vai fazer uma caixinha para cinema. Então, você vai comprar aqueles potinhos de pipoca e vai começar a colocar as comidinhas favoritas que vocês gostam de comer na hora de assistir em filme. E esse kit é bem legal porque você monta um kit bem bacana pra você aproveitar junto com o seu namorado. Então, eu coloquei suquinho, biscoitinho, amedoim, pipoca, claro que não pode faltar. E você pode incrementar com mais coisas também, colocar mais chocolates. Enfim, você vai colocar coisas que vocês gostam de comer quando vocês assistem cinema. Só que nesse caso é cinema em casa. Depois que você monta seu kitzinho, você pega um saquinho, coloca aquele kit dentro e amarra com um lacinho bem bonito. Eu comprei isso aí na lojinha, numa gráfica, numa papelaria. E pronto, gente. Só assim vai ficar com a carinha de presente. Eu tenho certeza que o seu boy, querida, ele vai amar. Porque é muito mara e a pessoa aproveita muito. Porque é muito útil, né não? E eu acho o resultado final tão incrível. Fica muito lindo esse presente. E sai bem mais em conta você fazendo. Não é legal? Agora a gente vai fazer o bis de você. Vocês vão pegar esses dois papéis que eu vou deixar linkado lá no blog e vão imprimir em uma folhinha A4. Só que esse pequenininho, esses quadradinhos, você vai imprimir em folha adesiva. E aquele outro, que é a embalagem do bis, você vai imprimir numa folha mais durinha. Que é papel 60kg. Depois que você corta eles, você vai pegar a parte da embalagem e vai vincar pra gente montar a caixinha e no final colar. Então você vai fazer isso que eu tô fazendo com a ajuda de uma régua de preferência. E vai ficar assim. Depois a gente vai começar a pegar o bis e vai colar aqueles adesivinhos em cada um deles. Aí tem uns recadinhos. Bis dos seus beijos, bis das nossas noites. Enfim, vocês vão imprimir e vão colar todos nos bis. Depois que você fizer isso em todos eles, você vai colocá-los novamente na caixinha e vai finalizar. Ao invés de deixar aquela embalagem normal do bis, você vai cobrir com essa que a gente imprimiu. E fica muito legal, gente. É bem fácil. É só pegar uma colinha em bastão, uma cola normal branca. E pronto. Você faz a caixinha, coloca o bis no meio. E tá pronto, gente. Fica muito legal essa ideia. É bem barata e é muito personalizada. Vocês gostaram? Eu amei demais. Oi, gente. Aqui é a Morgana Santana. Estou aqui invadindo o vídeo da Úrsula porque quero contar a collab pra vocês. Vai lá no meu canal conferir os DIYs que eu também fiz pro Dia dos Namorados. Com participação especial da minha amiga linda e maravilhosa Úrsula. Então vai tá aqui no box de informações, viu? Um beijo. Vamos aprender a decorar uma vela bem linda. Para isso, se você precisar de uma vela, pode comprar uma baratinha e de papel seda. Eu vou envelopar a vela no papel seda, tá? Esse DIY é bem legal porque você pode complementar pra um jantar. Você pode fazer várias velas decoradas e fazer um jantarzinho romântico. Então é muito legal, tá? Então eu vou envelopar toda a vela com papel seda. Você pode escolher de outras cores ou de outras estampas também. E vamos colocar um lacinho pra dar um ar romântico. Escolhi um dourado. Não tem perigo de derreter tudo. Vamos encher de sal grosso a nossa vela. E depois colocar realmente a velinha dentro que a gente vai acender. Bom, o resultado ficou esse. É bem simples de fazer. Mas como eu falei, você pode complementar as velinhas num jantar romântico. Você pode fazer também um voucher. O voucher é legal que você escolhe lugares. Você pode escolher coisas simples também. São vários presentinhos bacanas. Eu vou deixar disponível aqui no bloco de informações um link. Porque essa arte do voucher foi eu que fiz. Então eu vou deixar disponível pra vocês. Eu vou cortar todos os vouchers em cada pedacinho. Fica tipo um cartão. E daí eu vou furar com o furador. Se você não tiver furador, você pode furar com a caneta mesmo. E gente, eu peguei o lacre do pão. Do pacote de pão pra poder terminar o nosso DIY. Pra prender tudo e ficar um voucher bem legal. Mas você pode colocar também numa caixinha. Que fica bem bonito também. E é uma ideia de presente legal. Porque cada mês ou cada semana é um presentinho diferente. Um voucher. Então é isso, amor. Isso foi muito, 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 muito o que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de ir lá no canal da minha amiga. Conferir a segunda parte desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Super beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Bye. Bye.